Hello meus queridíssimos alienígenas Alguns meses atrás eu tinha visto no YouTube um teaser desse tal de circo digital Aí eu achei a animação super bonitinha né, beleza Algumas semanas atrás eles lançam o trailer E eu fiquei assim tipo Eu adorei isso Daí eu parei e pensei Por que não fazer uma dublagem? Primeiramente eu tenho que apresentar os personagens do circo do Paraguai TikToker Chapeleiro das quebradas Emoji Zóio Que que é isso? É... Jurobeba Perna longa Emília Cara metade E esses são os personagens do circo do Paraguai Oh my god Sejam todos bem-vindos ao circo do Paraguai Meu nome é Chapeleiro das quebradas E vocês verão as incríveis, maravilhas e espetaculares coisas completamente normais Roda Regina É o que eu tava te falando? Não tá me vendo no caminho não? Ai meu Deus, onde é que eu tô? Na lagoinha Tá tão engraçado hoje Fica tranquila, você só tá em um lugar cheio de pessoas esquisitas e não tem saída Se tivesse uma saída a gente já teria achado, né burra? Cala a boca Essa daqui é a sua nova casa E se você não gostou o problema é seu Oxe, eu não quero morar nesse barraco não Provação Tu, minha cara amiguinha rebaixada Está pronta para ver as coisas mais noiadas possíveis Rapaz, tipo assim Se eu que tiver wi-fi eu tô tranquilo Depois de um tempo você percebe que não tem como você sair desse barraco E você começa a coringar um pouco Ai meu Deus Aqui não tá o wi-fi Oh, vontade de dar uma cagada ali rapidinho Que que esse maluco tá falando? Eu tô coringando Eu não consigo ficar sem internet A gente ficou tão birulebe-lebe das ideias Que perdemos a noção de quem somos E caso a gente descubra algo terrível pode acontecer E o Pix? Nada ainda Ah, pelo menos aqui tem algum cuscuz pra gente comer? Circo do Paraguai Não Oh, rolera Czy to Freddy Fazbear? Ow, 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 ow O- Obrigado.